Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração, você é o raio de saudade, meteoro da paixão, explosão de sentimentos que eu não pude acreditar, ah, como é bom poder te amar. E aí galera, beleza? Nerdstone aqui com mais um vídeo... Nerdstone não, na verdade hoje tá mais pra Treta News. Oh, seja assim o Treta News, então vamos direto pras notícias. Sério, já vai preparando a pipoca aí porque vai ter muita treta. Muita treta, muita treta. A primeira treta já foi aqui no Factions. Se vocês repararem, estamos sem aliado. O que aconteceu é que na guerra, no último vídeo, que eu não postei a guerra né, porque eu não consegui entrar no evento. E justamente por eu não tá lá pra passar as cal, mandar na facção, o pessoal ali acabou tretando com os aliados. Tipo, tretando mesmo, entraram na porrada lá, aqui no jogo né. Porque como todo mundo sabe, na guerra você consegue ritar os aliados. E não sei o que aconteceu porque eu não tava lá, então eu não posso afirmar. Talvez um cara foi lá e tipo, hitou sem querer e daí começou a confusão. Ou talvez ali no final, que só tinha sobrado a Top, a Noxus e a Ban praticamente. Três facção. As três eram aliada, mas só tinha duas bordas. Já avisei que vai dar merda isso. Talvez a ganância follow mais alto e daí começaram a tretar. Não sei quem que tava errado, não vou defender nenhum lado. Só tô falando aqui que deu bosta, tiraram o aliado. Provavelmente eu consiga de novo. Eu tava conversando lá com o Alex, inclusive foi ele que me passou essa print. Ele falou que provavelmente a Top ia ganhar uma borda. Acho que em primeiro lugar ia ser a Ban, porque eles estavam com muito mais. Se vocês contarem ali, eles tinham uns dez. A Top tinha uns seis no final. E a Noxus tinha três. Mas daí aconteceu que o pessoal ali da Top tretou com eles. Então a Ban e a Noxus se juntou contra a gente. E os dois lá ganharam a borda e a gente ficou sem. Então a Top tá sem borda e sem aliado agora. E a vontade de chorar é inevitável. Ô maravilha, o pessoal inventa cada problema pra mim, mano. Acho que eu consigo recuperar o aliado com eles. Hoje eu tava conversando com o Alex lá. O Alex, pra quem não sabe, é o líder da Noxus, tá? Esse carinha aqui. Pode ver que a Noxus ainda tá aliado com a Ban. Eles só atiraram da gente. Mas isso aí eu resolvo. Agora borda, mano, acho que não vai ter não. Quem é? Quem será que é? Foi aqui que pediram um assalto com o refém? Tô esperando uma pizza. Então é a porra da pizza, fela da p... Eu... eu entendi a referência. Foi por pouco, mas a gente não ganhou. Eu não ganhei também, nem perdi nada. Minhas armaduras tão tudo aqui. Não gastei nenhum item, porque eu não consegui entrar no evento. A facção também deu uma desanimada. Pode ver que só tem poucos online. Mas acho que já já eu resolvo esse probleminha. Agora eu quero falar sobre uma outra treta, que na verdade não é uma treta, mas uma polêmica que tão falando por aí. Se tem uma coisa que todo mundo quer saber, e eu já percebi pelos comentários, é porque eu não tô lá na série da Headstone Gang. Irineu, você não sabe nem eu. Eu tava deixando quieto, eu preferei nem falar sobre isso. Mas aí, o safado do Master King tinha que fazer os clickbaits dele lá, e falou um monte de coisa. Botou lenha na fogueira, então eu vou explicar de vez pra vocês entenderem. Primeiro de tudo, não tenho nenhuma treta com ninguém de lá, ninguém mesmo. Não é que nem o Educoff e o Rabicó lá, que tá dando o maior B.O., não sei se vocês estão ligados. Mas não, aqui tá de boa. Ah, mas Nerdstone, eles não te convidaram pra série, você foi escolhido. É, basicamente, pensando bem, sim. Mas agora para pra analisar. Eu tenho uma série de survival? Não! Eu já joguei modpack alguma vez na vida? Gravei no canal? Não! O gênero do meu canal é bem diferente. É só jogando em servidor, multiplayer, jogando com vocês ali. Não série lá que você grava sozinho, ou no caso, grava com um amigo, um participante. Tudo bem, a gente mexe com o Redstone também, faz canhão, faz invenção. Eu só uso o modo single player pra testar canhão, pra testar invenção maluca. Mas o que eu gosto mesmo de jogar é multiplayer. Então talvez não era pra ser, não combina os negócios. E como eu não fui chamado, eu também não sou daquele cara que vai lá e se convida. Tipo, você faz uma festa de aniversário, você chama quem você quiser. Já pensou se chega um cara lá do nada se autoconvidando? Vai ser chato. Eu não gosto disso, mas eu também não ligo. Eu sou aquele tipo de cara... Moleque neutro. É, esse meme me representa. Vida que segue, não tem problema. Como todo mundo sabe, eu sou um carinha da paz, que não gosta de treta. Aham, sim. Quer dizer, às vezes não, né? Quem que não gosta de uma treta? Mas falando sério, eu tô bem de boa, não tem treta entre a gente. E eu decidi falar isso agora justamente pra esclarecer isso. Não porque eu quero que vão lá e me chamem. Tô me indigando aqui. Não, se eu quisesse eu tinha corrido atrás. Mas como eu já disse, eu não sou esse tipo de cara que vai correr atrás. Então eu tô bem de boa aqui no nosso Factors. Quer dizer, bem de boa não, né? Tá dando umas treta aí. Deu treta com o Aliado. Deu treta com o Master King também, mano. Essa treta das galinhas tá acirrada. A gente tá vencendo. Muito obrigado a todo mundo lá que votou. Quem não votou ainda? Tá esperando o que, cara? Vai lá e vota. O sapatinho vai vencer essa guerra. Puts, grito. Estou lascado. Eu confio. Por mais que a diferença seja mínima, o Master King falou que tem um truque na manga. Eu também tenho um truque na minha manga. Quer ver? É isso mesmo. Caso as galinhas passem a gente, eu excluo a postagem e pronto. Ninguém sabe quem ganhou, ninguém sabe quem perdeu. Brincadeira, galera. Eu confio em vocês. Sei que os patinhos vão ganhar. Já estão ganhando. Agora é só manter a diferença, aumentar ela aí e não vamos ter nenhum problema. Beleza? Tá bom, agora vamos abrir nossas caixinhas. Sem nenhuma mensagem subliminar, eu vou comprar 5 caixas de Natal. É o que vai dar pra mim comprar. E vamos abrir aqui mesmo. Não sei porquê, mas deu vontade de abrir aqui. Garoto espertinho! Pera, assim não dá pra ver. Aí, agora sim. A primeira caixa eu já abri, nem sei o que vai vir. A segunda caixa... Opa, era lag. Veio o peitoral P5. A outra caixa acabou fechando. Mas eu ganhei uma picareta. E a outra é rara. Será que é Toxov 2, cara? Será que é? A galera tá flodando. Mano, tão falando GG. Eu acho que é. Calma, eu vou ver passando aqui em cima do chat. Olha lá. GG, galera. É isso mesmo. Toxov 2. Agora eu posso quebrar Batwalk. Essa não é aquela infinita. Eu pensei que podia ser a Quinte Bravel. Mas já tá bom, cara. Eu não tenho reparação, né? Então eu vou ter que pedir pro Scooby. Vai, galera. Vai, galera. Ainda bem que ele não tá online. Porque isso é meio perigoso. Mas tá. GG, galera. Temos uma Toxov 2 agora. E ainda nem acabou as caixas. Aqui deu sorte, cara. Deu muita sorte esse lugarzinho. Vamos continuar abrindo aqui. E você faz isso aí, cara. Mensagem subliminária. Eu não vou falar pra você fazer, entendeu? Você tem que sacar a parada. Olha lá. Ganhei uma chave mestra. Abrindo aqui ela. É regeneração. Tá. Não vai ser útil pra mim. Mais duas caixas. Bora. Dá pra ganhar mais duas Toxov 2. Se eu ganhar isso, nossa. Ia ser mais cagado ainda. Oh. Não. Mentira. Mentira. Cinco, cara. Se fosse um poder máximo, já tava excelente. Mas eu ganhei cinco. Essa caixa é uma delícia. E reparou que não tá vindo nenhum bloco? Porque a caixa não tem bloco, mano. Que beleza de caixa de Natal. Só assim pra mim ganhar item bom. Tirar meus blocos da caixa. Pronto. Tô feito. Olha lá. Outra chave mestra. Abrindo ela. Opa. Força. Isso daqui é bom. Só que o nosso Bicom Reserve já tem. Então vamos deixar guardado. Ou eu posso vender. Essa daqui não é uma chave normal. É uma chave mestra. Tipo, ela ativa todos os níveis de uma vez só. E olha o que eu achei aqui. Já tinha até esquecido. Mas tem as caixinhas. Que eu acho que eu ganhei de presente. Ou é do meu kit semanal. Sabe o que eu não sei? Kit semanal. Nossa. Mais caixa, mano. É caixa que não acaba. Calma. Vamos ativar esses poderzinhos. Agora eu tô com doze. A facção já passou de cem de poder. E ainda tem mais um monte de caixa pra gente abrir. Vocês querem uma? Ó. Toma. As piores caixinhas é de vocês. As melhores são minhas. Porque hoje eu tô com sorte. Então eu tenho que abrir elas. Olha lá o que eu ganhei. Uma espada. Tá. Não foi bom, né? Mas não dá pra ganhar sempre. Eu confio que ainda vai vir pelo menos mais um item bom. Passou creeper. Sinalizador. Mais dois poder. Não falei, cara. 14 de poder máximo eu já tô. Mas o que eu preciso ganhar mesmo é creeper. Porque eu tô zerado. E se tem uma coisa que eu odeio é ficar zerado de creeper. Porque daí eu não consigo invadir ninguém. Ganhei uma calça. Agora a de beacon dá pra gente abrir e fechar. E essa pra finalizar. O que vocês ganharam? Uma careta e bloco. Ah, mano. Eu, cara. Não ganhei nenhum bloco. E você abre uma caixa e ganha bloco. Este elemento cara de pau. Vagabundo. Aí tá de sacanagem, né? Olha lá. Ganhei bloco também. Fui só zoal. Cara. Bem feito. Bem feito. Bem feito. E agora pra finalizar o vídeo. Eu quero contar uma paradinha pra vocês. Mas não é treta, tá? Dessa vez é uma notícia boa. Vai lançar um novo servidor aqui na Red Sky. Mas relaxa. A série de Factions não vai acabar. Até porque não é de Factions. É um servidor de full PvP. Amanhã que vai ser o vídeo de Rank U. Eu dou mais detalhes sobre esse servidor. Mas relaxa, tá? Que o Factions aqui vai continuar normalmente. A gente vai revezando depois com a série de full PvP. E é isso que vocês ouviram. Minha presença já tá confirmada. Então quem quiser jogar lá comigo. E garantir seu VIP já. Aproveita agora. Porque com a promoção de Natal. Você compra o VIP mais barato. Tipo, o servidor vai abrir. Parece que dia 27. Mas quem for esperto. Compre o VIP já. E aproveita a promoção de Natal junto. E já ganha desconto. E relaxa, tá? Que o tempo do VIP só vai começar a descontar. A partir do dia que abrir o servidor. Dia 27. Então você só sai ganhando com isso. Quem quiser aproveitar. O link vai tá aí na descrição. Já aproveita e faz lá isso agora. Pra você não esquecer. Até porque eu vou finalizando o vídeo por aqui. Se você gostou aí. Deixa seu like. Se não gostou. Eu entendo, né? Hoje foi um vídeo meio falatório. Eu também não gosto disso. Mas as tretas tão aí. E a gente tem que se explicar. Pra não ficar um bagulho mal entendido. É verdade. Espero que vocês tenham compreendido a situação. E a nóis. Tamo junto. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E valeu, fala nóis. Tchau. Esse DJ é tão funky, mano.